Olá, Xene, muito boa tarde. Exatamente, nosso assunto hoje é a 44ª Semana de Vela de Ilha Bela. E pra falar sobre esse assunto, eu tô com o Cuca Sodré, ele que é presidente da Comissão Técnica da Semana de Vela de Ilha Bela. Boa tarde, Cuca. Obrigado por receber o Hitsports. Fala um pouquinho aí dessa semana, como que funciona essa semana. Muito boa tarde. Boa tarde, Rogério e amigos da Rádio da TV RIT. A Semana de Vela de Ilha Bela, como você falou, já existe há 44 anos. 44 anos de interrúpida e são duas modalidades. A gente tem a modalidade de barcos pequenos, que a gente chama de monotipo. São barcos de infantis, pan-americanos e olímpicos. Esses barcos correm de 30 de junho a 2 de julho. Aí ela para de segunda até a próxima sexta-feira, que é dia 7, retomando com barcos de oceano. Barcos de oceano são barcos grandes, que vão até 60 pés. 60 pés, mais ou menos, são 20 metros. E tem tripulações de 4 até 15 pessoas. Ela corre durante a semana toda, começando no dia 7 e indo até o outro dia 15, onde tem a premiação final da Semana de Vela de 2017. Participam não só velejadores brasileiros, também de outros países. Esse ano nós vamos contar com 4 países. Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Vêm velejadores da melhor, da nata sul-americana. Nós já tivemos, o ano passado, retrasado, velejadores da Europa. Esse ano nós não teremos. Teremos só da América do Sul. A quantidade de inscritos, que esse ano a gente está esperando, são 1.500 participantes direto. O Brasil, na América do Sul, é o país que mais tem medalha olímpica na vela, disparada na frente de outros. Em segundo vem a Argentina. E esse ano, com certeza, a gente vai ter a participação de vários atletas atuais, atuais velejadores olímpicos, atuais medalhistas e ex-medalhistas, campeões pan-americanos e campeões mundiais, com certeza. Tá aí, Anderson Schoene, descobrimos um pouquinho mais sobre a 44ª edição da Semana de Velha de Ilha Bela e quem sabe vamos passear um pouquinho lá no litoral paulista e quem sabe velejar. O que você acha, hein? Volto com você aí.